Eu não sou mais quem você deixou, amor. Vou a lapa, decotada, bebo todas, beijo bem. Madrugada, sou da lira, manhãzinha de ninguém. Noite alta, é meu dia, e a orgia é meu bem. Eu não sou mais quem você deixou de ver. Vou a lapa, decotada, viro outras, beijo sem. Madrugada, sou da lira, manhãzinha de ninguém. Noite alta, é meu dia, e a orgia é meu bem. Eu não sou mais quem você deixou, amor. Vou a lapa, decotada, viro todas, beijo bem. Madrugada, sou da lira, manhãzinha de ninguém. Noite alta, é meu dia, e a orgia é meu bem. Eu não sou mais quem você deixou de ver. Vou a lapa, decotada, vou a lapa, decotada, viro outras, beijo sem. Madrugada, sou da lira, manhãzinha de ninguém. Noite alta, é meu dia, e a orgia é meu bem. Eu não sou mais quem você deixou de ver. Eu não sou mais quem você deixou de ver.